Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma carabina de ar comprimido de quebra-o-cano que eu sempre tive vontade de pegar na mão, tá? Ela é uma carabina que imita ou copia ou se assemelha a um fuzil M16 usado na guerra de Atinã ou mesmo um M4 com uma coronha tradicional ele é muito lindo, ok? e vou mostrar pra vocês aqui algumas características dele Bom, ele é feito pela Crossman ele tem pistão pneumático ou mola pneumática no caso aqui pela Crossman é nitro-piston ele é o MTR-77NP NP de nitro-pistão desculpa ideal para tirar o alvo, contor de peste nos Estados Unidos certos tipos de passarinhos são considerados peste esquilos também são considerados ratos nos Estados Unidos também são considerados peste a velocidade dele é acima de 1200 fps por segundo com chumbinhos, né? com atirando, usando chumbo normal calibre 177 calibre 177, pra quem não sabe é o mesmo 4,5, ok? aqui vai falar algumas outras coisas aqui embaixo ela é importada pela Nautica importada pela Nautica carabino MTR-77NP 4,5, única, ok? ele vem com gatilho ajustado sling monte cano com raiado, né? picatini algumas outras coisas que eu vou direto a ela porque é muito bacana esse fuzil, vamos dizer assim esse fuzil de chumbinho, ok? mas muito, muito, muito assim eu aconselho, pessoal vou ser bem sincero com vocês eu aconselho a carregar a nota fiscal plastificada porque se alguém achar isso aqui com vocês vai falar que é um fuzil mesmo porque é muito parecido então leve a nota fiscal plastificada pra não ter dor de cabeça, ok? vamos lá, ó esse aqui é o... é aquele suporte, né? pra você transportar ele na mão e aonde vai a alça de milha que você ajusta vertical, lateralmente e é muito bacana também e é em ABS, ok? feito em ABS a massa de milha tá aqui dentro também, olha a massa de milha também tem ajuste de altura esse aqui já é também em ABS, ok? os dois são em ABS, pessoal, tá? mas vamos deter a ele praticamente aqui manualzinha no embarque, muito bacana mas eu quero é mostrar pra vocês esse aqui é muito show esse... essa arma de ar comprimido esse fuzil de ar comprimido e realmente tem uma força espetacular né? ela se compara a CVC 1300, tá? como vocês podem ver a grosso modo lembra o fuzil E16, tá? mas vamos aos detalhes ela é montada em cima esse... acertão, meus amigos vamos lá então a esse Crossman fuzil M16 aqui que é muito bacana vamos fazer as leituras aqui das inscrições ele é o MTR 77 NP-NP de nitro pistão ele é fabricado pela Crossman entre aspas ele é feito na China importado pela Crossman e agora é importado pela Nautica para o Brasil ele tem toda a carcaça em ABS é um ABS bem resistente e esse ABS vocês podem ver que tem vários pontos aqui que são parafusos então ele... essa carcaça vamos dizer assim é montada em cima de uma carabina de ar comprimido com nitro pistão calibre 177 ou 4,5 de 1200 FPS ok? aqui tem o número de série também é apagadinho difícil de ler não tem como falar feito na China e aqui alguns outros detalhes tá? ele vem aqui com o... handguard em ABS aqui é o suporte para você transportar e aonde você também tem o ajuste de alça de mira a elevação e também lateral né? e a massa de mira aqui também sai todas elas saem você apre aqui solta aqui e sai se você quiser colocar uma luneta você pode colocar uma luneta aqui também aqui é em ABS esse aqui também é em ABS tá? vem suporte para a bandoleira ou usar ele né? para você colocar a bandoleira e... uma coisa muito bacana é que... o retém do magazine sai o magazine sai você usa aqui o retém e aqui você usa para colocar munição ou seja chumbinhos né? chumbinho 4,5 aqui tem a não ser 22 não ser 5,5 mas é bacana vale a pena você ter para a coleção e mesmo utilizar deve ser muito preciso o gatilho é em metal e a trava de segurança fica aqui é... o gatilho tem ajuste tá? você pode ajustar o gatilho e vamos a outros detalhes não tem como falar muito da oxidação porque não dá para ver tá? aparentemente é boa vamos aqui então vascular ela né? o cano é curto não é um cano longo olha aqui dá para ver um pouquinho da oxidação oxidação é satisfatória não tem nada não tem nenhum ponto aqui de oxidação não de... então está muito bem feito bacana movimenta aqui você vai colocar o chumbinho aqui você vai colocar o chumbinho tem aqui o silo né? para vedar entre a cama e o cano para não ter vazamento de ar é feito de um tecneel não é uma borracha não é um tecneel resistente e a forma de fechamento é a guilhotina tradicional tá? ela é uma... tem um cano curto para que ela fique curta para ela limitar realmente o M16 ou o M4 né? é... ela não dispara quando tiver armada aqui você tiver quebrado ela não dispara né? tranquilo você... ela também aqui ela está livre você tem que travar não trava automático travou aqui ela não vai ser acionada está em safety né? olha só está em safety não vai disparar você empurrou ela está pronta está livre está pronta para disparar tem todas as limitações da M16 igualzinho não tem não tem só não são funcionais né? a não ser o retém do magazine aqui que é funcional você aperta ele sai mas o restante não é funcional não funciona é mais uma imitação e é muito bacana trilho picatinny aqui de 20mm né? trilho picatinny de 20mm cheia dos ranhuras para você colocar o stop monte é muito bacana muito linda é... assim vale a pena ter na coleção mesmo ela sendo tarifa de 4,5mm porque não tem tarifa de 5,5mm mesmo então a gente tem que se conformar com 4,5mm mas no 4,5mm ela tem uma velocidade maior e uma precisão maior também bom pessoal espero que tenham gostado muito obrigado até a próxima valeu